Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Newton Nunes, estamos hoje aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez aí, muito obrigado pela participação de vocês. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E hoje outra questão também muito importante aí para você que enviou essa questão. Quais são os 12 erros mais comuns na construção muscular para você evitar? Então você quer construir mais massa muscular? Você quer hipertrofiar? Essa é a ideia aqui desse vídeo para te ajudar e alguns erros aí para você evitar. Então de uma maneira bem objetiva, eu vou colocar aqui 12 informações, 12 dicas para você evitar no processo de construção muscular, de hipertrofia muscular, de ganho de massa muscular. Mas antes de começar, já aproveita aí para clicar no curtir. Já clicou aqui no curtir? Não custa nada, clique aqui no curtir, para o algoritmo, o famoso algoritmo aí do YouTube, perceber que esse vídeo é relevante, é importante e vai acabar compartilhando aí com mais pessoas. Já clicou aqui no curtir? Muito obrigado. Então vamos lá, como todo vídeo eu faço aqui um roteiro e vou seguir aqui esse roteiro. Primeiro então erro comum para você que quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular. Agora, não comer o suficiente. Então é muito importante aí para você construir a musculatura, ter um valor calórico, uma energia adicional diariamente. Então a literatura mostra que para homens em média você deve ingerir aproximadamente 400, 500 quilocalorias a mais do que a sua taxa metabólica basal. E para mulheres, em torno de 200 a 300 quilocalorias a mais do que você já gasta diariamente. Então é importante você calcular quanto de energia você gasta, quanto de energia você consome diariamente. Muitos laboratórios fazem esse cálculo para você. Existem fórmulas também aí na internet, procura o profissional da educação física, da nutrição. Ou mesmo na internet, de maneira simples e fácil, tem essa fórmula para você calcular quanto você gasta de energia e quanto a mais você deve ingerir. Então esse é o primeiro erro. Não só essa energia é importante para a construção de massa muscular, mas também para você ter energia para treinar. Imagina as próximas dicas e os erros que as pessoas cometem. Para você evitar esses erros, você tem que ter disposição, motivação, energia. Então o alimento, o macronutriente, o carboidrato é de fundamental importância. Então esse é o primeiro erro. As pessoas acham que estão se alimentando, mas na verdade não estão. E aí fica difícil ganhar massa muscular. Segundo, não consumir proteína na quantidade adequada. Claro, para você construir massa muscular, a proteína, o aminoácido é de fundamental importância. Mas como isso requer muita energia no treino e pós-treino, o carboidrato é o que deve ser priorizado. Muitas pessoas acham que deve priorizar proteína. Não. Mais da metade da sua alimentação deve ser carboidrato. Um carboidrato complexo, não carboidrato simples, que não vai disparar sua insulina, sua glicemia. Então seu pâncreas vai agradecer. Então próximo de quase 40% da sua dieta deve ser de proteína. Um alimento proteico de alto valor biológico. A literatura fala até próximo de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então se você pesa aí 70 quilos, 2 vezes 70, 140 gramas de proteína diariamente. Então para você que pesa aí 70 quilos, você costuma comer diariamente 140 gramas de proteína? Coloque aqui nos comentários quantos gramas de proteína você consome diariamente. Só um exemplo, hein? Então se você pesa 70 quilos e deve consumir 140 gramas, lembrando que um filé de frango com aproximadamente 100, 120 gramas, tem próximo de 30 gramas de proteína. Tudo bem? Então você tem que bater essa quantidade de macros, no caso de proteína, no final das 24 horas. Segundo erro que muitas vezes as pessoas não consomem na quantidade que deveria. 2 gramas por quilo de peso corporal. Terceiro erro, não tomar água o suficiente, não se hidratar de maneira adequada. A desidratação prejudica a força muscular, prejudica o seu desempenho no treinamento, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o seu desgaste cardiovascular, aumenta o catabolismo, é a pessoa desidratada aumenta o catabolismo, aumenta os níveis de cortisol, é um hormônio importante, mas em excesso prejudica e diminui massa muscular. A pessoa desidratada prejudica a absorção dos nutrientes, então evite o coração também ficar, como eu já comentei, altamente prejudicado uma pessoa desidratada, a frequência cardíaca sobe muito mais rápido, já em repouso, o desgaste cardiovascular é muito maior, então não fique desidratado. O seu corpo, o seu coração agradece. Então a literatura recomenda em torno de 40 ml de água por quilo de peso corporal. Então se você pesa 70 quilos, 70 vezes 40, 2.800 ml. Uma pessoa que pesa 70 quilos deve beber água em torno de 3 litros praticamente diariamente. Então, tome água em jejum também, já produziu outro vídeo aqui no YouTube, aqui no Área de Treino, os benefícios de você tomar água em jejum logo cedo, 600 ml de água logo cedo. Veja esse outro vídeo aqui no Área de Treino, tem muitos vídeos interessantes sobre hidratação, tomar água em jejum, será que realmente é bom, é saudável? Tomar água com limão é saudável também? É ácido, é base, é alcalino, não é? Assista esses outros vídeos aqui no canal, depois que terminar esse vídeo aqui, é claro. Tudo bem? Terceiro erro, então é não tomar água o suficiente. Quarto erro, overtraining. Então é aquele excesso de treinamento, você vinha treinando, treinando, cada vez mais intensidade, volume, o estímulo do treinamento é muito intenso, você quer, porque quer rapidamente aquela ansiedade, ganhar massa muscular, ganhar peso, hipertrofiar, e chega no período do super treinamento, overtraining. Começa a ficar irritado, com insônia, a paciência some, o seu humor, a sua imunidade fica prejudicada. Então tudo isso, o sistema imunológico é prejudicado, então são vários malefícios, muitos prejuízos, é um grande prejuízo, o overtraining. Então tem que saber fazer a prescrição, a periodização, procura o profissional da educação física para te orientar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com todos os meus e-books de treinamento aeróbico, de força, prescrição e periodização. Tem lá o link também no meu Instagram, que é o Nunes Newton, e eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Você quer adquirir, acessar lá meus livros, meus e-books, já publiquei, escrevi oito livros. Acesse lá, vou deixar o link aqui na descrição, prescrição e periodização. Já curtiu aqui esse vídeo? Excelente, eu agradeço mais uma vez. Já se inscreveu aqui no canal A área de treino? Clique no sininho de notificações, vídeos diariamente, já passamos de mais de 60 mil inscritos, quase 4 milhões de visualizações, são vídeos aqui diariamente, aqui no A área de treino. Quinto erro, não dormir o suficiente, altera os hormônios, altera a grelina e leptina, que dá fome e saciedade, altera o cortisol, que é um hormônio importante, mas se põe em excesso, é altamente catabólico. Ah, essas pessoas falam, mas Newton, eu durmo 4, 5 horas por dia e estou bem. Tudo bem, agora vamos fazer um teste, durma 7 horas, ao invés de 4 horas. Você vai ver que seu desempenho lá na sala de musculação será muito maior, será muito melhor. Seus hormônios agradecem, muito provavelmente você vai viver mais e melhor, tendo ótimos desempenhos, melhores e maiores do que você tem hoje. Faça experiência, durma 7 horas ao invés de 4, isso é importante. Sexto erro, não comer carboidrato o suficiente. Isso é muito importante. Batata doce, aveia, batata doce tem um baixo índice glicêmico, então o seu pâncreas agradece também. Como eu falei no começo desse vídeo, precisa ingerir carboidrato para ganhar proteína, para ganhar massa muscular. Proteína é 40%, carboidrato quase 60% da sua dieta tem que ser carboidrato. As pessoas que querem ganhar peso, que querem ganhar massa muscular, não comem carboidrato. Então, presta atenção, consuma carboidrato, alimentos saudáveis, carboidrato complexo, isso é muito importante. Tem dois exemplos aqui, aveia, carboidrato e proteína, e batata doce, um carboidrato saudável e de baixo índice glicêmico. Sétimo erro, a pessoa faz o treino com uma intensidade insuficiente. Você tem que colocar as cargas nos equipamentos, nos aparelhos, uma carga que você consiga fazer, no máximo 12 repetições. Claro, você é iniciante, é uma outra preparação, outra periodização, mas você que já está treinando há mais tempo, intermediário ou avançado, a carga tem que ser no máximo 12 repetições. Leg pré, supino, 12 repetições. Você faz uma carga com mais de 12 repetições, a carga está leve. A carga está leve, não vai hipertrofiar da maneira que você gostaria tão rapidamente, de uma maneira tão significativa. Então, cuidado, intensidade adequada, isso é um erro que eu vejo muitas pessoas querendo hipertrofiar e fazem muitas repetições. É um erro clássico aí que deve ser evitado. Oitavo erro, peso demais. Aí também peso demais, intensidade demais também não é o melhor. Quando você coloca uma carga que você faz 3, 4 repetições só e não consegue mais que isso, a carga está muito elevada. 90, 100% do máximo é muita coisa. Você vai ganhar força, mas nem tanto hipertrofia. Então, tome cuidado. Carga de menos também não é bom e muita carga também não é. Você vai trabalhar características diferentes aí do seu grupamento muscular e não vai ganhar tanto peso e tanta hipertrofia. Então, são erros comuns aí na construção muscular que você deve evitar. Então, esse vídeo aqui eu estou colocando para você que quer construir musculatura, quer hipertrofiar, quer ganhar peso, alguns erros que você deve evitar. Nono erro, fazer muito rápido. A velocidade de execução tem que ser de 5 segundos a 6 cada repetição. Nossa, eu vou levar 5 segundos para cada repetição? Em média, sim. Não pode ser menos que 4 segundos. É 5, 6 segundos cada repetição. Extensão dos joelhos no leg press, extensão dos cotovelos no supino. Pelo menos 5 segundos cada repetição. Fase concêntrica e excêntrica. A ida e a volta. Vence a resistência e volta. 5 segundos pelo menos cada repetição. Décimo erro, postura incorreta, técnica incorreta. Claro, você não precisa ter o preciosismo de um atleta ali, mas você também tem que ter a postura correta para evitar lesões, fazer um treino seguro e aproveitar tudo o que aquele treino pode te proporcionar. Se você faz com uma má postura, movimentando o tronco, faz a remada, puxada, movimentando o corpo, fazendo amplitudes pequenas, que também é um erro, tem que fazer amplitude grande no movimento. 5 segundos na técnica correta. E se aproveitar o movimento, não rapidamente, como muitas pessoas fazem, movimento curtinho e totalmente instáveis lá no equipamento. Não aproveita o exercício, não ganha massa muscular como poderia, fora o risco de um acidente de lesões que aumenta bastante. Por isso a importância do profissional da educação física te orientando na prescrição e na periodização. Está gostando do vídeo? Já clicou aqui no curtir? Já se inscreveu aqui no canal? Excelente, parabéns, muito obrigado pela sua participação. Décimo primeiro erro, conexão mente-músculo. Então quando você faz o exercício, você precisa estar concentrado no movimento. Olha que interessante, teve uma pesquisa onde as pessoas, um grupo pedalava lendo um livro, um jornal, e outro grupo pedalava concentrado no exercício, no ciclismo. Eles se observaram depois de alguns meses treinando, comparando o grupo que pedalava lendo e o grupo que pedalava concentrado no movimento. Quem treinava concentrado no movimento, melhorou muito o VO2, a capacidade física, o desenvolvimento muscular, porque existe sim conexão mente com a musculatura. Então quando você for fazer o trabalho de flexão dos cotovelos, a rosca concentrada, o bíceps, se concentre no movimento. Ou fazer o leg press, a extensão dos joelhos, se concentre, concentre no movimento. O seu rendimento será muito maior. Tudo bem? Então conexão mente-musculatura. E décimo segundo erro, nutrientes suficientes. Será que vitaminas e minerais você está ingerindo na quantidade adequada? Por isso existem também os polivitamínicos. Zinco, magnésio, manganês. É muito importante aí o zinco. Principalmente também o magnésio. Tem em algumas aveias, o magnésio controla mais de 350 funções no nosso corpo. Então analise realmente, será que seus minerais estão em uma quantidade adequada? Então nesse caso pode ser até incluído aí os polivitamínicos para te auxiliar. Para quem quer construir massa muscular, não pode esquecer de vitaminas e sais minerais. Nós falamos de carboidrato e proteína, vitaminas, sais minerais e água. E é claro, sem esquecer da gordura, as gorduras saudáveis. O azeite, o extra virgem, uma gordura saudável. Abacate, castanha, nozes, amendoim. Tudo isso vai fazer a matéria-prima dos hormônios, da testosterona. E com isso, níveis mais elevados de testosterona, certamente a sua massa muscular vai aumentar muito mais. Então nesse vídeo foi para colocar 12 erros para você evitar, para te auxiliar num ganho excelente aí na construção muscular. Quer construir musculatura? Quer hipertrofiar? Quer ganhar peso? Quer ganhar massa muscular? Evite esses 12 erros. Coloque aqui nos comentários quais erros você cometia, quais erros aí você não sabia. Coloque nos comentários dúvidas que vocês têm sobre o treinamento físico. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão para temas e vídeos interessantes aí para o canal? Nós já vamos passar dos 600 vídeos aqui no canal. Mais de 600 vídeos aqui no área de treino. Quase 4 milhões de visualizações e mais de 60 mil inscritos. Muito obrigado. Agradeço a sua participação. Coloque nos comentários quais são as suas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Newton Lunes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.